Maurício, qual o atual cenário do mercado da advocacia hoje no país? Giovanni, eu acompanho isso há mais de 10 anos. Hoje a gente está quase a 2 mil faculdades de direito, 1 milhão e 300 mil advogados no país. E se fala muito em saturação. Muitos bachareis são aprovados a cada ano no exame de ordem e ingressos no mercado. Uma parcela vai para concurso público, outra parcela arrisca a sorte na advocacia. Eu diria que está igual há muitos anos, saturado. Esse é o contexto se você observar a coisa sem um aprofundamento. Mas algumas pessoas falam que o fato de ter mais de 1 milhão e 300 mil pessoas com carteira da OAB não significa que tem 1 milhão e 300 mil advogados. O problema é o seguinte, eles deixam de advogar por quê? Porque eu não imagino que alguém vai fazer um curso de direito sem querer exercer alguma coisa na área jurídica. Pelo menos a esmagadora maioria faz isso. Mas acontece que hoje as faculdades de direito, hoje não, desde sempre, as faculdades de direito não preparam para o mercado. Eles dão a qualificação técnica. Então, para alguém ter uma exposição, um sucesso na advocacia, é necessário desenvolver outras competências de natureza empresarial para poder se destacar. Então, quando a gente fala em concorrência, em saturação, é uma avaliação meramente quantitativa. Se a gente for olhar pelo prisma qualitativo, aí não. Aí a realidade é completamente diferente. Aqueles que têm sucesso são aqueles que estão sempre estudando, estão sempre se qualificando, mas não de forma bitolada, não de forma verticalizada, exclusivamente na advocacia. Você precisa adquirir outras competências em outros segmentos, por exemplo, principalmente marketing. Se você parar para pensar essa coisa do marketing, que eu acho tão interessante, é que nós somos mais velhos, a gente teve a infância ali na década de 80, e a gente tem uma clara percepção de concentração de mídia nas mãos dos jornais, da televisão, da rádio, revistas. Hoje está morto essa ideia. Hoje está morto por quê? Porque hoje, com o avanço tecnológico, cada um é uma fonte emissora de mídia. Você tem, por exemplo, a gente estava falando de um podcast famoso, acho que se não me engano é o Flow, você tem milhões, milhões, literalmente, de visualizações. E o que isso quer dizer, na verdade? Na verdade, você, sendo bom na área jurídica, você tendo conteúdo, tendo uma densidade, e sabendo propagar a sua imagem, e não só sobre o prisma técnico, o prisma do carisma, o prisma de... Por exemplo, tem uma advogada aí nas redes sociais que ela responde perguntas das clientes na área de direito de família, e são perguntas assim, a mulher pergunta, se eu me casar vou ter direito a que parte do patrimônio? Veja que o negócio é bem objetivo, bem materialista, e ela dá a resposta, e ela fala aquilo que as pessoas querem ouvir. Aquilo que trata especificamente do direito, da dor, por assim dizer, do cliente. Ela tem sucesso. Ela tem, se não me engano, 600 mil seguidores no Instagram, por exemplo, os vídeos delas têm milhões de visualizações. E é exatamente isso. Ela tem o conhecimento, ela tem um canal de contato, e ela consegue converter isso, fazer isso em sucesso em clientes. Então, eu acho muito importante você ter esse conhecimento teórico, você se aprofundar teóricamente, por exemplo, fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado, quem sabe um doutorado, mas é tão importante quanto você saber conduzir o seu negócio. Nós somos empresários, por exemplo, a gente tem um juiz, e não é só gravar aula, tem toda a gestão por trás, ter conhecimento de gestão, ter conhecimento de fechamento de contrato, existem técnicas de fechamento de contrato, existem técnicas de persuasão na hora do processo de venda, existe a propagação da imagem com o marketing, existe o copywriting, por exemplo, é o que você vai falar de forma persuasiva para poder gerar esse interesse em você se mostrar como solução de um determinado problema para o seu cliente. Então, aquela pessoa que abre a cabeça, que enxerga que o mundo é maior do que o universo jurídico, essa pessoa tem um potencial de construir o seu sucesso. Se for alguém que tem uma visão antiga, uma visão mais obsoleta da advocacia, hoje, no mundo de hoje, vai ter dificuldade. Não adianta, eu quero pontuar isso, você olhar para os grandes advogados de hoje que têm 20, 30 anos de chão. As circunstâncias e condições em que eles cresceram são diferentes hoje das condições e circunstâncias que vão permitir com que os jovens advogados cresçam.